A artrite reumatoide não é a doença que está ligada ao ganho de peso, isso é fato, tá? Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Renata, espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. O vídeo de hoje é falando sobre a artrite reumatoide, se ela emagrece, se ela engorda. E aí? Tem interesse em saber? Assiste o vídeo até o final pra você dar a sua opinião, o seu comentário. Lembrando que eu já conto com o seu like, não esquece, já dá o like agora no começo do vídeo pra você não esquecer, hein? E se inscrever se você não é inscrito aqui no canal, tá bom? Depois você dá uma olhadinha aqui nas nossas redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo. Fique à vontade pra ver tudo calminho aí, tá? Bom, o ganho de peso, após a gente ser diagnosticada com artrite, após estar ligada a duas coisas muito importantes. Os hábitos alimentares e, óbvio, o nosso sedentarismo. Ou seja, a gente para de fazer qualquer atividade física, seja uma caminhada, ou até o fato da gente levantar um pouquinho, ir pra lá e pra cá, fazer movimentos, ficar sedentário. O ganho de peso que a gente pode ter, isso depende de pessoa pra pessoa. Quando a gente tá usando um medicamento à base de corte de sono, por exemplo, a gente tem, lógico, uma grande tendência da gente ganhar peso. Porém, não é um medicamento que nos faz ganhar o peso, gente, mas sim a forma como a gente lida com os efeitos colaterais que ele vai trazer. Então, a corte de sono, ela aumenta a nossa ansiedade e, consequentemente, ela vai dar vontade pra quê? Pra gente poder comer coisas doces, o que acaba provocando aí uma coisa que acaba viciando. Então, a gente, ao comer mais doce, a gente sente mais sede, o que nos faz pensar em outras coisas, outras bobagens, sucos, refrigerantes, enfim, a gente vai se empanturrar mesmo. Então, dessa forma, devagarinho, a gente vai adquirindo peso. A gente não percebe no começo, mas a gente vai adquirindo aos poucos e, muitas vezes, a gente fica gordinha mesmo. Então, a gente precisa ser consciente que, após a gente ser diagnosticado com qualquer doença reumática, seja ela qual for, ganhar peso, ganhamos peso, sim. Que é preciso avaliar o que está acontecendo, por que a gente está engordando. Não é uma característica da doença. As doenças reumáticas, principalmente a artrite, ela não engorda a pessoa, tá bom? Fatores alimentares podem provocar até o aumento de peso, mas algo que pouco se comenta é que, após o diagnóstico da artrite, a gente passa a diminuir o quê? As atividades físicas do dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhava fora, que cuidava da sua casa, fazia toda aquela rotina, aquela atividade, que, por mais que não seja um exercício físico, a gente está se movimentando. Aí, o que acontece? A gente, por conta de estar inflamada, de estar com dor, a gente tem aí a nossa mobilidade reduzida, né? Vamos dizer assim, olha o que acontece. A gente para de fazer tudo aquilo. A gente fica sedentária, à base de corticoide, das medicações e aquilo, os remédios, causando aquela ansiedade, aquela tensão e a gente se alivia na comida, é óbvio que a gente vai engordar. Então, uma coisa que você tem que pôr na cabeça, a doença, a artrite ou a doença reumática, ela não engorda a pessoa, tá bom, gente? Isso é muito importante, muito importante. Então, a gente vai deixando de cuidar de muitas coisas, de ir a coisas a pé que a gente fazia também. Então, com isso, a gente passa a ter mais uma vida sedentária, tá? E muitas pessoas com artrite acreditam que é proibido praticar atividade física, que, na verdade, a prega da atividade física é importante para a gente ter um peso ideal, quanto para a nossa vitalidade e nossa mobilidade. Então, quando a gente está um pouquinho melhorzinha, entre aspas, que a gente consegue se movimentar um pouco, a gente procura fazer uma caminhada na nossa pracinha, perto de casa, dar uma volta na esquina, estender roupa, coisas levezinhas, botar o corpo para se movimentar, nem que seja um pouquinho, nem que para algum seja nada, mas para a gente que estava parado, travado, já é alguma coisa. Então, levantou de manhã, por mais que esteja tensa, dá uma esticada no braço devagarzinho, o que a gente tem mais agora nessa vida é tempo, devagarzinho, sossegadinho, sem pressa nenhuma, tá bom? Então, lembrando que a doença artrite em si, ela não engorda, tá bom, gente? Espero muito que você tenha gostado, chegou até o final, dê a sua opinião aqui, tá bom? Respeito aí do peso, se você emagreceu, se você engordou, após ser diagnosticada com alguma doença romática, em especial a artrite hematóide, tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus, a gente se vê no próximo Artrite Hematóide, Muita Lenda Juntas, tchau, tchau!